Hoje você aprenderá os segredos que os jogadores profissionais fazem e não te falam nas fights, e isso é o que dá a vantagem incrível pra eles. Então, como o vídeo vai te ajudar, já aperte no like, e se não é inscrito, já se inscreva que estamos rumo aos 200 mil, sempre trazendo as melhores dicas do Fortnite. Não perca sequer um segundo desse vídeo, que literalmente todos os pontos são muito importantes. Até o último segredo. Dito isso, partiu para as informações. A diferença entre o criativo e a arena. Se você ver um profissional jogando no mapa do Blackout e depois estudar o seu game na arena, vai achar que são pessoas diferentes jogando. E aí está um assunto no qual a maioria dos que querem evoluir acaba errando. O Crier é um ambiente que você precisa sempre estar tirando o máximo das suas mecânicas pra melhorar o quanto antes. Porém, o jogo normal conta com uma quantidade finita de materiais, e além disso, conta com muito mais input lag. Se o Suetan ficar fazendo o seu squad edit sempre que for brigar na Liga dos Campeões, ele nunca terá materiais. Então, aperte um pouco o freio e jogue de forma mais inteligente. Não estou falando pra que esqueça de editar bem. Algumas vezes pode fazer vários movimentos pra tentar pegar um clipe sim, mas chega de gastar os recursos só pra achar que está intimidando o inimigo. E falando de recursos, temos algo muito importante sobre isso. Tanto quanto que você vá agora e coloque o código PROTAGAMES na loja de itens. A melhor forma de agradecer a equipe pelas dicas que te ajudam sempre é apoiando com a tech. E isso é completamente grátis. Então, obrigado aí, parceiro. Você passa o dia todo no computador e não se vê trabalhando no mercado de trabalho tradicional? Eu não sei se você sabe, mas todo ano, sobram milhares de vagas no país para profissionais de tecnologia. Essa é uma das áreas mais bem pagas do mercado e é uma das poucas que possibilita você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Se você deseja sempre ter vaga de emprego, ter os maiores salários e ainda trabalhar remoto, você precisa conhecer a DevMedia. Eles ensinam programação pra pessoas que querem começar do zero. A DevMedia possui 20 anos de experiência e já formou mais de 100 mil programadores. E eu consegui uma parceria com eles e a empresa disponibilizou um ebook gratuito de programação pra vocês. Acesse o ebook na descrição agora mesmo e dê o seu primeiro passo pra viver a vida profissional dos sonhos. O uso perfeito dos recursos. Quantas vezes você teve que usar todos os teus cura-curas em uma brigaçoá? Pois é, os milhares do mundo chegaram a um patamar de conseguir garantir os itens meta até os últimos instantes do jogo. Onde mais importam pra vitória, Royal? Não estou falando pra que não se cure, mas você tem que aprender a reservar os itens que te garantirão a tela de vitória. E o primeiro passo é você aprender a minimizar corretamente o dano provável durante as brigas. Pra qualquer nível de jogatina, até se você for um ganhador da FNSS como nossos professores, você precisa garantir sempre fazer o que na gringa chamam de Counter Piece Control. O Piece em si você talvez já conheça, que é quando os caras gritam full box e fazem um inimigo bater a testa na parede. E sim, existe uma forma disso jamais acontecer com você. Da mesma forma que precisa garantir acesso nas nossas aulas exclusivas, você também tem que sempre garantir no mínimo uma rampa ou um cone nos teus pés. E sempre pelo menos uma parede em um dos teus lados. Tenha como instinto quando tiver um oponente por perto construir em piscar de olhos essas estruturas. E falando disso, se quiser evoluir em piscar de olhos você precisa aproveitar a nossa oferta. Aqui embaixo na descrição você tem um link especial para o nosso treinamento completo. E sim, temos aulas de todos os assuntos importantes. E elas são dadas por jogadores de renome que já ganharão até a FNSS. Não perca tempo e seja o melhor player possível. Aperte no link especial agora mesmo. Enfim, as duas construções evitam que você fique trancado na box do oponente. E já aprenda também a acertar sempre a edição da parede para escapar, dando preferência para o side jump até, que é uma boa forma de despistar ao subir de layer. A arte do cronômetro. Essa dica te ajudará muito mesmo. Da mesma forma que a última desse vídeo. Já que um segredo guardado a sete chaves é que sim. Vários prós que calculam o tempo máximo que suas brigas podem durar. Se já viu lives de jogadores que estão em caos com seus coaches durante os campeonatos, sabe do que eu estou falando. Já que é recorrente que os treinadores avisem da necessidade de givar se o tempo se esgotou. Mesmo se quem estiver jogando for o King Argentino ou o Sion. Isso previne problemas graves como atrasar a rotação ou ser punido pela chegada de third parties. Que noção de jogo é o que ganha campeonatos. E você precisa adotar essa dica da forma correta. Não pense que é só sair correndo se notou que uma fight está muito longa não. Já que isso é um convite para o inimigo ficar te perseguindo até o fim do planeta. O mais correto é aproveitar brechas clássicas. Como quando existe a necessidade do outro bater as curas. E assim que ele recuar para recuperar o escudo e vida, você primeiro recua na mesma quantidade e logo vai aumentando a distância prestando atenção nele. E fique muito atento nas próximas informações. A vantagem é garantida sempre. Na hora do confronto, você precisa entrelaçar as dicas anteriores e captar que realmente o tempo é ouro. Então comece a pegar as eliminações rapidamente sem firulas. Mantendo teus recursos e evitando atrasar a rotação. Para isso, você precisa aumentar o teu leque de jogadas. Então tenha sempre o objetivo de aprender pelo menos duas a três técnicas novas por semana. E foque muito no PC Control atrás da proteção. Você consegue sim conar o oponente e fechar as paredes em volta dele sem sequer estar exposto. E para isso, sempre opte por edições seguras que sempre te otorguem a vantagem do ombro direito. Na hora do tiro, garanta fazer dano sem entrar na box que você criou para o inimigo. E aprenda a sucessão obrigatória de reeditar e sempre segurar a construção com o mapa na mão. Não se esqueça da oportunidade perfeita que você tem no link da descrição. Então aperte nele para saber mais sobre o nosso treinamento completo. Fui!